Eu gostaria, antes de começar a me manifestar, aliás, essa é a quarta vez que eu venho à tribuna para falar sobre a crise política, econômica e a crise ética que maltrata muito a sociedade brasileira. Eu queria fazer um pedido que guardem este registro que eu estou fazendo aqui, para que a gente possa continuar conversando nas próximas semanas, porque tudo que se fala aqui certamente terá desdobramento futuro. O impeachment é a estratégia do confronto, não resolve a crise, pelo contrário, torna mais grave e qualquer que seja o desfecho do domingo, dia 17 de abril, aprofunda a divisão da sociedade, esgarça o tecido social, provoca ressentimentos e potencializa o sectarismo político. Falo com independência, Sr. Presidente Paim, com absoluta independência e responsabilidade, ancorado em experiência vivida e sofrida em situações semelhantes. Quando eu falo na polarização, eu gostaria aqui de adiantar uma preocupação com o que vai acontecer domingo. Milhares de pessoas se concentrarão em frente ao Congresso Nacional. E pelo grau de sectarismo político, de desavença, que inclusive está mexendo com as famílias, na relação de amizade das pessoas, a gente tem um imponderável. Nós teremos o imponderável no próximo domingo. Mas eu gostaria de insistir e repetir. Estou livre e independente para me posicionar. No Amapá, no meu Estado, todos sabem que, para agradar o senador José Sarney, que patrocinou a cassação dos nossos mandatos, quando falo dos nossos mandatos, falo do meu mandato de senador e da deputada Janete Capiberib, de deputada federal, sob a acusação feita pelo PMDB, de que nós teremos comprado dois votos, por R$ 27,00 cada, pagos em duas prestações. Essa é a acusação e é isso que está no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral. E esse acordo eu mandei emoldurar para colocar na parede da minha sala como lembrança do que foi a justiça no meu país em determinado momento da história. Olha, nos mandatos do Partido dos Trabalhadores, tanto da presidente Dilma como do presidente Lula, nós fomos totalmente excluídos de suas relações políticas. E nós tínhamos uma história de parceria, de luta comum, de companheirismo, desde o final dos anos 80. Mas, a partir do governo Lula, nós terminamos completamente excluídos. Nós fomos tratados como adversários a serem eliminados. E no Amapá, senhor presidente, todos lembram, em 2010, o presidente Lula pedia voto aos nossos adversários, pedia voto para o Senado, para o então candidato Valdés Góes e também para o candidato Gilvan Borges. Relembro esses fatos para lhe dizer que o impeachment aprofunda a crise econômica e ética e que, infelizmente, e para a nossa tristeza, estamos percebendo apenas seus primeiros sintomas. O caminho do confronto só interessa aos que disputam o poder pelo poder, sem qualquer compromisso com a nação. Para evitar a mais profunda e grave crise social da nossa história, precisamos desarmar os espíritos, dialogar e pactuar uma saída onde, certamente, todos perderão, mas perderão por igual. Aqui, empresários, trabalhadores, certamente, terão grandes prejuízos e estão tendo. São milhões de desempregados, milhares de empresas falindo. Eu tive informação de uma reunião com um dos grandes empresários do Shopping Center brasileiro, com o presidente Renan Calheira e mais 10 ou 12 senadores, em que ele anunciou um corte que corresponde em torno de 30% dos shoppings que serão fechados até o final do ano. Então, de fato, é uma crise que só começa a mostrar os seus sintomas no presente e que vai se agravar. Então, é necessário que as partes se entendam. Eu acho que, em vez de nos degladearmos, seria importante incentivarmos a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer a sentar na mesa e os dois apresentarem uma solução negociada para o país. O caminho do confronto não é a alternativa. É um salto no escuro. É uma aventura que pode terminar com um final trágico. No entanto, senhor presidente, domingo se aproxima e nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que fazer uma opção. E a opção de domingo não tem uma terceira escolha, só tem duas escolhas. Ou se vota com Dilma, ou se vota com Temer, ou se apoia o impeachment, ou se é contra o impeachment da presidente Dilma. E aqui eu quero deixar claro, pela nossa história, pela coerência de nossa vida pública, nós não poderíamos votar a favor do impeachment da presidente Dilma. Por algumas razões. É verdade que tanto a presidente Dilma como o vice-presidente Michel Temer estão rejeitados pela sociedade brasileira. A última pesquisa do Datafolha atribui que 61% dos brasileiros e brasileiras querem o impeachment da presidente Dilma e 58% querem o impeachment do vice-presidente Michel Temer. Mas ainda assim, senhor presidente, entre uma presidenta legítima, legitimada pelo voto popular, e um vice-presidente, tão rejeitado quanto a presidente, mas sem legitimidade, eu prefiro ficar com a presidente legitimada pelo voto. E por último, eu tenho acompanhado o comportamento do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, com muita preocupação. Senador Emmanuel Ferrer, a primeira vez que eu vi uma informação, que eu vi um noticiário na televisão, em que se confirmava a existência de recursos de Eduardo Cunha em bancos suíços, eu pensei preocupado. Digo, esse cidadão vai levar o país ao caos para escapar. E isso é o que vem acontecendo. A condução do processo, incluindo o espetáculo montado para esse final de semana, é conduzido pelo maestro Eduardo Cunha. Caso se concretize o afastamento da presidente Dilma e que o Senado confirme, ele vira vice-presidente da República, mas, como vice-presidente da República, ele não tem condição de afastar as denúncias e as investigações que pesam sobre si. Ele quer mais do que isso. Da mesma maneira ousada que ele construiu o caminho para o possível afastamento da presidente Dilma, ele também vai afastar o vice-presidente Michel Temer e vai assumir a presidência da República. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando, por isso que, ao começar essa manifestação, eu pedi às pessoas que registrem essa minha fala para a gente conversar daqui um ou dois meses. Era isso, senhor presidente. Lamento ter que, como agente político, como representante popular, ter que presenciar, não só presenciar, mas até participar de um espetáculo grotesco desse final de semana, uma cena montada para a ridicularização da política, para a demonstração de que nós não somos competentes o suficiente para equacionar os problemas da sociedade brasileira. E aqui eu divido a responsabilidade com todos e não me excluo. Eu também sou responsável pela crise que nós estamos vivendo. Isso é de uma parte ao senador Donizete. Senador Capiberib, eu quero parabenizar pela fala, pela serenidade, pelo caráter estadista da tua fala, que põe o país primeiro, os interesses do país primeiro, na frente do que qualquer outro interesse. Então, parabenizo por isso. E hoje eu já tive a oportunidade de dizer aqui, senador, que esse país está precisando de mais Brizola, de mais Miguel Arraes, de mais Ulisses Guimarães, também foi lembrado aqui pelo senador Paim, o já falecido também, Mário Covas. Está precisando de mais Brizola, mais Miguel Arraes, mais Mário Covas, mais Ulisses Guimarães do que Carlos Lacerdas. E parabenizei, tive a oportunidade de parabenizar também a atitude da bancada de senadores do PSB aqui no Senado com a posição que assumiu. Então, era só para registrar isso, isso só faz. E tive a oportunidade de dizer aqui hoje também que o senhor foi cassado, um mandato cassado aqui no bastidor, não foi em público, por causa de R$ 25,00. O senhor falou R$ 27,00, que era uma coisa inexplicável e que depois se revelou que era uma farsa. Pior ainda, depois eu ouvi na imprensa que alguém tinha fabricado aquilo para o senhor. Então, parabenizo e aumento a minha admiração pelo teu trabalho aqui, pela tua serenidade e a sua competência política, que o povo do seu Estado deve ter muito honrado aqui com o seu mandato. Obrigado. Muito obrigado, senador Donizete. Obrigado, presidente. Esclareço, senador Donizete, que eu fui cassado duas vezes na minha vida, só que a primeira foi uma cassação com cestidilha, na época da ditadura, onde eu terminei preso e onde eu passei, digamos, aquilo que tantos brasileiros passaram, submetido à tortura, a todo tipo de constrangimento. E depois, na democracia, que eu jamais imaginei que pudesse me ocorrer, aí já é cassado com dois S pelo TSE, foi a cassação mais rápida que já aconteceu na história da justiça eleitoral do nosso país. Foi assim, em menos de um ano, nós tínhamos dois mandatos cassados, um de senador e um de deputado da federal. Então, realmente mostra que a justiça federal é justiça eleitoral, é uma justiça política. O nome fala, justiça eleitoral não pode ser, não é uma justiça que se fundamente apenas na questão legal jurídica. Tem um componente político também. Obrigado, presidente.